E o ABC venceu o Fortaleza jogando no Frasqueirão, né? Onde não perde já tem 21 jogos. Vitória que deu muita moral pro Alvinegro na Copa do Nordeste. Uma energia inexplicável. Mesmo diante de um adversário tão grandioso, em casa o ABC sempre se impõe. O torcedor ele é fundamental pra nós, né? Ele é importantíssimo, ele faz uma grande diferença. Eu acredito que essa sinergia aí, né? Atletas, torcida, ela aqui dentro do Frasqueirão, ela é maravilhosa. E nós temos que seguir assim, né? Na segunda rodada da Copa do Nordeste, o ABC entrou em campo com animais para estimular a adoção. E a torcida estava mesmo otimista e não se intimidou diante do Fortaleza. A torcida tá embalada, o time tá embalado e a expectativa nossa é de ganharmos uns três pontos aqui. Proposta em um placar de quanto? 2x0. A gente tá recebendo hoje, provavelmente a melhor equipe do Nordeste disputando Libertadores e a nossa expectativa é de um grande jogo e se Deus quiser a gente saia com a vitória hoje. Além da confiança na equipe, a Rayane queria ver em campo um jogador específico. Expectativa mil, porque tem um amigo nosso jogando aí, eu creio que vai ser ele hoje. Quem é o amigo? Matheus, lógico. É, guarda esse nome, porque o camisa 7 do ABC fez história nesse jogo, que começou de um jeito improvável, com o ABC abrindo o placar aos dois minutos. Matheus Anjos cruza e Felipe Garcia mergulha de cabeça para abrir a vantagem. 1x0 ABC. O Alvinegro ditou o ritmo do jogo e não deu espaço para o Leão do Psy. No lance mais ofensivo da equipe cearense, Simão estava a postos. O ABC ainda deixou escapar com o Alemão na cara do gol. Foi muita chance perdida. Na volta do intervalo, a intensidade continua. E uma cobrança de falta, que parecia inofensiva, foi parar no fundo da rede. Ele, Matheus Anjos, bate bonito e marca um golaço. 2x0 ABC. Uma noitinha inspirada, Simão ainda fez essa grande defesa. Fim de jogo no Frasqueirão. ABC 2, Fortaleza 0. Diante de tanta expectativa, em casa o ABC segue imbatível. Conseguiu parar o Fortaleza e está a 21 jogos sem perder aqui dentro do Frasqueirão. E a próxima partida pela Copa do Nordeste também será em casa. Diante do Sampaio Correia. Só que antes disso, o Alvinegro tem dois compromissos pelo Campeonato Estadual. Um deles é o Clássico Rei contra o América. Nós estamos classificados, então acredito eu que nós temos que pensar no bem-estar desses atletas para a sequência. Então nós vamos ver o que nós vamos ter à disposição para que a gente possa colocar sempre o que for de melhor. Independente de quem entra e quem não entra. É um grupo, é o que a gente fala de ter eles bem.